Olá meus amigos, hoje trago para vocês uns linhos de peixe com molho de vinho de porto e limão. Primeiramente temos 500 gramas de peixe, filetes de peixe, vamos temperar com um pouco de sal e pimenta, já cortamos os nossos filetes ao meio, sobre o comprido, para fazermos os nossos rolinhos, vamos temperar outra camada, um pouquinho de pimenta, vamos fazer o nosso molho no liquidificador, vamos colocar a salsa picada, azeite, sumo de 2 limões e vinho porto e vamos lá ao forno a 170 graus, vamos deixar temperado, vamos colocar no liquidificador a salsa, vamos colocar o limão, o cálice de vinho do porto e o azeite, vamos colocar talvez mais um pouco, mais um pouco de azeite, vamos colocar mais um pouco até taparmos toda a salsa e vamos depois, vamos corar um pouco o nosso peixe para dar um pouco de cor e vamos lá ao forno cobrindo com este molho. Vamos numa frigideira, vamos colocar um pouco de azeite, vamos colocar um pouco de azeite, vamos só, vamos fazer uns rolinhos, vamos enrolar o nosso peixe e vamos passar por farinha, vamos enrolar todos e vamos preparar na frigideira todos os nossos rolinhos. para ganhar um pouco de cor, agora que decoramos já todo o nosso peixe, vamos colocar o nosso molho e vamos levar ao forno. só o nosso molho vai dar um ótimo sabor ao nosso peixe e uma bonita cor, espero que vocês tenham gostado desta receita e até uma próxima oportunidade. e até uma próxima oportunidade. tchau 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 tchau